A gente começa falando, né? Dezembro chegou e com ele a campanha de luta contra a AIDS. Depois de 40 anos, a medicina já avançou muito no tratamento da doença. Mas na hora que a gente fala de prevenção, ainda tem muito pra evoluir. 9.068 casos de pessoas com vírus HIV foram identificados entre os anos de 2007 e 2019 em Goiás. No estado, houve um crescimento de pessoas infectadas com o vírus nos últimos anos. Em 2012, tinham sido contabilizados 251 novos casos. No ano passado, foram 1.551. A faixa etária com maior infecção é de jovens, com idade entre 20 e 39 anos. É importante também destacar que o HIV passou a ser notificado de forma obrigatória a partir de 2014. Então, a partir de 2014, a gente tem dados mais fidedignos dos números de pessoas com HIV no nosso estado. Em Goiás, o número de mortes por AIDS caiu 11% entre os anos de 2015 e 2017. Os casos de gestantes com vírus HIV também diminuíram em 35% no estado. Redução ainda das transmissões verticais, que ocorrem quando a mãe passa a doença para o bebê. Hoje, uma mãe que é portadora do HIV, ela fazendo o pré-natal adequadamente, fazendo o tratamento adequadamente, ela reduz a chance de transmitir o vírus para o filho a menos de 1%. Além de divulgar o boletim do HIV e AIDS, a Secretaria de Saúde e o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, também promovem, neste mês de dezembro, ações para mostrar a importância de se prevenir contra a doença. No Brasil, cerca de 130 mil brasileiros não sabem que tem o vírus HIV. Nós temos hoje um dia específico, onde a gente estimula as pessoas, estimula a população a fazer o teste rápido para a detecção de AIDS. E caso esse teste dê positivo, nós temos toda uma equipe aqui para acolher essa população. Mas, durante todo o mês e todo o ano, nós estamos aqui recebendo a população para esse tipo de atividade. O seu juvenil, que nunca tinha feito um exame como esse, ficou aliviado de saber que deu tudo negativo. Eu estava aqui mesmo, aí eu falei, vamos conferir isso aí, eu nunca tinha conferido, aí deu tudo legal.